Tá piscando, tá gravando, salve, salve Mais umas 600RR Nós temos para usar o acabamento original da moto Não mexe em nada na moto, nem no escapamento Quer voltar o escape original, é só tirar aqui e colocar de volta Beleza? Caralho, ficou forte, hein? E aí meu brother, gostou? Demais Valeu, valeu, quer dar um salve no canal? Fala aí qual que é o nome do canal Então, meu canal tá JF, XJ6F Eu ando com uma XJ6F 2010 preta Aí eu coloquei umas carbonas aí também Legal, obrigado por ter trazido ele aí É isso aí Valeu, valeu, valeu Linda moto Ficou da hora Até o próximo vídeo